Música Lua, rota do dia A onda agora é rota Boa tarde Marcos Cardo Muito boa tarde, muito boa tarde Para você chegando agora no 23.1 Da sua O Dia TV, Rede TV Piauí Brasil, sistema de comunicação Líder quando o assunto é credibilidade Aqui Marcos Cardoso, desde o Ciancinho Tamo junto, sinta-se Meu amigo pessoal, a partir de agora Eu te conto o que a Selva de Pedra nos Reservou nas últimas 24 Horas e já convido Convido você a desembarcar da Disneyland Aqui na novela não, irmão É simplesmente a realidade Da Selva de Pedra, nua e rua Sem retoque Sem maquiagem Bota o Marcos Ape A partir de agora Quero a sua participação, a sua audiência Através do 991-2111 991-2111 É a sua participação dentro do Rota O mais topzera do horário do almoço O programa que não esconde nada de você Bota o que, meu filho? Bota o Marcos Ape Olha, para você que está participando agora Aqui comigo É muito fácil 991-2111 Para você que quer participar agora Dentro do Rota Com a sua denúncia A sua reclamação A sua reivindicação E claro, se preferir Enviando a sua foto Você está nesse momento Acompanhando o Rota Está com a família Está com os amigos Está pegando uma pratada Não importa Manda para a gente Tira uma foto Porque dentro de instantes Quero você Aqui na caixa preta do Rota O mais topzera do horário do almoço O programa que simplesmente Não esconde absolutamente nada de você Você já sabe Sistema do Dia de Comunicação Líder quando o assunto é criado Afinal, são 68 anos de história De compromisso A onda agora é Rota A onda agora é Rota E claro Hoje aqui comigo Tudo bom, Jorge? É definitivo, não? Vou arrumar uma enxada Uma pra mim Uma pra você, viu? Tudo bom? Não corre ninguém Porque eu já estou trazendo A primeira situação Dentro do Rota Você vai acompanhar Uma tentativa De assalto Frustrado Essa tentativa Ocorreu no centro da capital Um homem Tentou roubar Uma motocicleta De posse De uma arma de pouco Ele simplesmente Não se cercou Absolutamente Sem cerimônia Em pleno centro da capital Ele puxou o aço Anunciou o assalto O dono da motocicleta Provavelmente Pensando no problema Que teria partido Naquele momento Com inúmeras Prestações A serem amortizadas E a motocicleta Nas mãos do ninja Ele não pensou duas vezes Foi pra cima do ninja E o resultado Você acompanha agora As mentes do Rota Porque o ninja Acabou recebendo Pau de arara Sem massagem Da população 13 meses Não aguenta mais A história dele É do garotinho na praia O player da TAC Show Nas lentes do mais topzera Do horário do almoço Que já está no ar Porque a realidade Da selo de pedra Tá assim Vai Conta aí Garotinho da praia Muito bem Marcos Olha só Na última sexta-feira Mais um flagrante Aqui da equipe Do Rota do Dia Hoje Com as imagens aqui Do nosso querido Marcelo Olha a quantidade de sangue Sabe por quê? Um assaltante Tentou levar A moto De um cidadão Trabalhador Aqui na avenida Pires de Castro Próximo A Freire Serafim Só que A vítima Foi mais ágil Arrancou a arma de fogo Desse assaltante E as imagens Falam por si Olha só A situação Que ficou Esse assaltante Após a população Lixada A cabeça dele Toda quebrada A população Não aguenta mais Tantos assaltos E você vai conferir As imagens De um Taxista Que filmou tudo Olha só As imagens As marcas de sangue Isso aconteceu aqui Na Pires de Castro A gente pede até Para a população Ter calma Nessas horas Dos assaltos Esse cidadão O dono Da motocicleta Foi ágil Não é para fazer Conseguiu tirar a arma Por sorte Ele não se feriu Confira as imagens Tem um companheiro aí Ele está chamando Esse companheiro Ele está chamando O companheiro Ele está prontinho Faz não Faz não Trava Me perguntou para os caras Que eu fui andar Na esquina ali Voltei Os caras estão Na esquina da farmácia Ali A moto do cara aí Tá bom pra trás As duas Olha aí Está barulho Está barulho Tá barulho Tá barulho Tá barulho Tá barulho Tá barulho Tá barulho Não Merece morro Pô na porra Pô na porra Pô na porra Pô na morro 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 Tem que saber onde está a arma dele Pô na morro 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 Como é teu nome? Emerson Pô na morro Pô na morro Não andava Não andava Eu andava Que arma? Que arma 3x2 Pô na morro A morro É Pô na morro Pegou o cara De vermelho Alivio Ó Que coisa da água Pô na morro Pô na morro Pô na morro Você viu O menino meu sapato De sangue Essa porra Tamó Tá aí, olha, é simplesmente lamentável, até porque esse fato aconteceu no centro da capital. Pessoas, inclusive, que não tinham absolutamente nada a ver com a história, poderiam ter saído dessa situação feridas. Porque o ninja estava com 3x2 na cintura, anunciou um assalto e o proprietário da motocicleta, claro, pensando no problema que seria gerado a partir daquele momento, que ia perder a sua motocicleta, as prestações a serem amortizadas e o ninja, que provavelmente iria usar a motocicleta para meter o louco aí na capital, estaria com a ação finalizada e sorrindo da cara da polícia e, consequentemente, do proprietário da motocicleta. O proprietário, claro que isso, porque existe todo um protocolo, inclusive, os mecanismos de segurança, eles passam isso para mim, para você, de forma exaustiva, através dos veículos de comunicação, porque nós temos uma cartilha na qual nos dá todo o protocolo para sermos assaltados. Olha, não é bom você reagir, porque o bandido pode estar estressado, ele pode estar passando por um problema psicológico grave e pode desenvolver naquele momento uma reação inesperada. Ou seja, o bandido estressado pode lhe dar um tiro, pode lhe matar. Nessa situação, o proprietário da motocicleta não pensou duas vezes, ele foi por tudo ou nada, claro que não é aconselhado. Foi para cima do ninja, conseguiu desarmá-lo e o resto a população tomou de conta, acabou aí dando um pau de arara sem massagem no ninja. As informações que me chegam agora é do município de Timor e veio a capital apenas para meter o louco e voltar novamente como se nada tivesse acontecido para Timor. Mas aqui a população deu uma massageada nele, a situação que você acabou de ver, de acompanhar o desenrolar da situação nas lentes do rótulo. Fico de exemplo, a realidade é que a população não aguenta mais. Nós sabemos que existe uma orientação por parte dos organismos de segurança para que a vítima possa, diante de uma situação como essa, agir como vítima. Ficar ali quietinho e deixar a coisa acontecer. Mas infelizmente a população não aguenta mais. O cidadão que já paga tantos impostos nesse país, um dos que mais cobra impostos no mundo e não devolve para o cidadão, o cidadão não aguenta mais. Já é roubado através dos impostos e aí consegue ir com muita luta, aquisição de um bem, uma moto, um carro, o cara chega, mete o aço na cara do cidadão, chama de vagabundo e leva aquele bem que o cidadão tanto lutou, suou, trabalhou para conquistar. Uma atitude arriscada, mas diante dos números no tocante à violência da nossa capital, até que previsível, porque o povo não aguenta mais. O povo de Teresina não se curva, não aceita mudar a sua rotina por causa dessa escalada crescente da violência. Graças a Deus que o motoqueiro, o dono da motocicleta, não foi ferido, levou a melhor, conseguiu desarmar o bandido. E a população, é um sentimento hoje coletivo, sentimento de insegurança, a sensação de insegurança que nós temos, infelizmente, muda até a passada do cidadão. O cidadão hoje anda desconfiado. Você vai no banco, às vezes, para sacar uma micharia, 100 contos, 200 contos, mas você vai olhando para trás. Você vai andando aqui na capital, muitas vezes, a pessoa está na frente, você não é um bandido, mas as pessoas já estão, o sentimento de insegurança é tão grande que o cara vai olhando direto aqui, já vai olhando altamente desconfiado. Graças a Deus, nessa situação, o cidadão não teve sua motocicleta roubada, o ninja pegou um pau de arara sem massagem. Posteriormente, uma guarnição da polícia foi acionada, a polícia foi acionada, ele acabou sendo conduzido para a central de flagrante. Vamos juntos? Espalha para todo mundo que a onda agora é rota! Até as 12h40, eu, Marcos Cardoso, conto para você o que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Bota o Marcos Up! O povo fala, viu? O povo fala. 9, 9, 11, 21, 11. Continua valendo a sua participação, a sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação. Dentro do roto mais topzeda do horário do almoço, o programa que não esconde absolutamente nada de você. Olha, dentro de instantes, dentro do programa, nós vamos mostrar muitas... Esse vídeo circulou durante o final de semana nas redes sociais. As opiniões em relação à atitude desse parlamentar maranhense são as mais diversas. Mas eu confesso, eu particularmente confesso que ali se trata apenas de um cidadão que tomou umas a mais. Ninguém sabe se cheirou, se fumou, mas foi para cima do cantor, um deputado do estado do Maranhão, que esteve no último final... Não, não, bota agora não. Vou botar daqui a pouquinho. Que esteve na nossa capital no último final de semana, foi a um estabelecimento, tomou umas e outras. Eu não posso afirmar se sangrou o nariz. Eu não posso, evidentemente, afirmar que o parlamentar encheu os pulmões da fumaça do capeta. Isso eu não posso afirmar. O certo! Rapaz, eu não sei. Ele se zangou com o Léo Cachorrão. Léo Cachorrão, o Cabo Bonito. Eu não sei qual foi a do deputado, eu não sei o que foi que ele viu. O Cabo Bonito, mentira galã, cantor de forró. E a mulherada, olha, eu não tenho problema de dizer... Você tem esse problema? Esse negócio de... Tem peão que diz que não acha homem bonito. Eu acho isso quando o Cabo não é decidido. Não vejo problema nenhum. Tem carro que eu acho bonito e que eu não gosto do carro. É uma situação completamente diferente. O certo é que o deputado tomou umas e outras e me parece, eu não sei o que veio à cabeça dele ali no ápice da cana. Olhou para o Léo Cachorrão e jogou um copo. Jogou um copo na cara do cantor Léo Cachorrão. A confusão começou. A pol... Foi, Tati Chorrão. Rapaz, o Léo Cachorrão podia ter dado o microfone para o deputado cantar, né? Eu estou falando aqui com a Tati Chou. Tati Chou está me dizendo que já o desdobramento dessa história é que o deputado maranhense começou, tomou umas e outras e aí ele tem um dote artístico. Ele queria cantar. Não é? Aí disse... Ô Cachorrão! Chega aí, parceiro! E geralmente, nessas festas, quem é mais abastado dá um aço lá para o cantor. Será que ele não quis for ajeitar o Léo Cachorrão? Porque o cantor só bota para o cara participar quando tem um ajeitado. Ou a coisa mudou. Mudou? Meu tempo era assim, tinha que ajeitar o cantor. Não sei! Aí o cantor fica o show todinho. Manda um abraço aqui para o deputado fulano, nosso parceiro. Tamo junto, deputado! A coisa funciona assim, mas me parece que o deputado queria cantar, era sangue danada. Ele discutiu com o Léo Cachorrão, jogou um copo na cara do cantor Léo Cachorrão. A confusão foi parar na delegacia e, inclusive, o deputado acabou ameaçando um policial de morte. Eu acho que é uma ameaça que não deve ser levada em consideração. O deputado estava chapado, não é? Estava chapado, gravaram o cara... Foi só cana! Nessa altura do campeonato, acredito que ele já deve ter retornado ao seu estado de origem. Eu acho que já passou. Dentro de instantes, para você que não acompanhou, eu vou trazer essas imagens dentro do Rota e eu quero que você tire as suas conclusões. Para mim, apenas um excesso oriundo do consumo de cana. Outras, possivelmente, algumas outras cossitas a mais, mas não significa dizer que o deputado... Não vamos aqui crucificar o deputado, não é? Pisou na bola, discutiu com o Léo Cachorrão. O moral da história, ele só queria cantar. Léo Cachorrão, aqui você não canta porque o gostosão, o show aqui é meu. O show é meu e aqui você não canta. Acho que ele não fez, foi ajeitar o cantor. Podia ter dado um ar, sem conto, já desse encontro um deputado. Jogava, aí ele entregava o microfone sorrindo. Funciona desse jeito. Eu não sei se a coisa mudou, mas geralmente é dessa forma. Você ajeita, o cantor radista... Estamos aqui com o meu parceiro... Quando é dono de loja, é a mesma coisa, não é? Meu parceiro, batemos junto! Aí dá para o cara cantar aquele negócio todo, você sei que houve esse desentendimento. Eu trago todos os detalhes dentro de instantes. O Mais Topzeiro, do horário do almoço. Bota o Marcos A, tá na tela, viu? 9, 9, 11, 21, 11, continua valendo a sua participação dentro do Mais Topzeiro, do horário do almoço. Quero contar com a sua participação. Você que nos dá essa autorização de estarmos aí na sua residência. Você que me dá essa autorização para que eu possa adentrar a sua residência, sentar aí ao seu lado, pegar aquela velha platada contigo e te contar tudo o que acontece no nosso estado. Muito obrigado, meu parceiro. Tamo junto. E Marcos Cardoso, sinta-se, meu amigo pessoal. Até as 12h40, eu conto, eu conto, eu apresento o desfile das situações que nos foram reservadas pela Selva de Pedra, no Rota, o Mais Topzeiro, do horário do almoço. Tudo bem? Bota o Marcos A, vem! Rapaz, você estava na semana para acetar igual aquela outra produtora lá. Você estava igual aquela outra produtora que me gritava aqui dentro do estúdio. Ah, você incorporou, você incorporou. A gente tentando aqui estabelecer uma linha de raciocínio, aí a outra era a mesma coisa, né? Aí ela... Ah, você se agoniou naquele dia, né? Ah, tá certo. Estava tentando entender, né? Estava igual a outra, eu disse, rapaz, não é possível. Olha, eu vou para o intervalo dentro de instantes, você vai acompanhar dentro do Rota, Algumas imagens que circularam nas redes sociais e que gerou, gerou opiniões diversas. Dois sementinhos do mal que foram presas, não porque o ECA as protege. Dois sementinhos do mal que foram presas. A informação que lhe chega agora no município de Timon, ou melhor, no município de Caxias, o nosso querido vizinho do estado do Maranhão. Duas sementinhas que foram apreendidas acabaram sendo algemadas. Sabe que tem sementinha do mal, 12, 13, 14... Se a polícia não algemar, quer bater no policial, quer agredir todo mundo, o certo é que essas duas sementinhas foram algemadas. As imagens geraram muitas opiniões, as imagens circularam nas redes sociais durante o final de semana e daqui a pouquinho, dentro de instantes, eu vou mostrar para você, dentro do Rota, eu quero saber a sua opinião. Não sei, eu acho que não houve excesso. Acho que foi... não foi nem algema. Quando tem algema, aquele lacrezinho, como uma tarapia. Eles colocaram lá um tarapia nos braços das duas sementinhas do mal, os mesmos foram conduzidos para o órgão competente para que as providências fossem tomadas. E aí deu uma confusão, entrou gente... Rapaz, o bichinho... Vou contar essa história para você, dentro de instantes, nas lentes do Rota, o mais topzera do horário do almoço. Olha, não ouse atriscar neste controle, porque se você triscar neste controle, a mão cai. Daqui a pouco, após o intervalo, eu estou voltando com o desdobramento de um assalto ocorrido na semana passada, onde um motorista de aplicativo, no momento em que ele chegava a um depósito de bebida, exatamente, ele desceu do carro e no momento em que ele se dirigia para esse depósito de bebida, dois ninjas o abordaram e anunciaram o assalto. Nós mostramos aqui essa matéria, semana passada, dentro do Rota, e dentro de instantes, você vai acompanhar o que disse o delegado sobre a prisão desses dois. Inclusive, depois que a matéria foi exibida dentro do Rota, aqui no Rota do Dia, muitas... Choveu de ligações lá na delegacia. Muitas pessoas que identificaram os dois, no momento, durante a exibição da matéria, e procuraram a delegacia para denunciar que também teriam sido vítimas dos dois ninjas. Você vai acompanhar dentro de instantes, porque a história do garotinho da praia, essas e muitas outras, ainda hoje no Rota, o mais topzeira do Anárgo do Amor. Trisca no controle, não. Se triscar, você já sabe. A mão cai até as 12h40. Eu conto para você o que a Selva de Pedra nos reservou as últimas 24 horas. Espalha para todo mundo que a onda agora é Rota! Vou para o intervalo, vou só beber uma água. Sai daí não, viu? Eu volto já, segura. Rota! 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 Rota!